Do lado esquerdo ali tem viatura monitorando o local É, ó só, onde tem carro Meu filho, é Vou procurar dar uma parada ali Pra fazer uma filmagem do local Vou ver aqui como é que eu faço ali Pra fazer uma filmagem ali Mas o CMOB tá ali, ó Aí, tá aí pra vocês verem aí Como é que tá o O movimento aqui tá brabo, gente, viu Tá, ó só Pra vocês terem uma ideia, gente Tem carro a uma distância que tá um Tá quase um Caraca, eu tô com vontade de voltar de novo pra fazer um É Meu amigo Tá um, 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 um estacionamento tá longo, gente Ah, difícil aqui, viu É Então galera Passei aí no Matheus Vocês viram como é que tá, né Ah Pauleira, viu O CMOB tá lá O cara não pode nem Parar no local, né Não vou voltar de novo não Vocês vão suspeitar e vamos dar uma multa de graça ali, né É Então galera, foi isso Mostrei aí pra vocês como é que tá o tumulto ali Já já eu tô voltando por lá Vou mostrar pra vocês novamente, beleza Valeu